É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequentade vago É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequentade vago Vai ser sequentade vago, vai ser sequentade vago O que é o que é o que é o que é?